Senhor, mais uma vez estou de volta Por favor, abre a porta para mim Eu quero entrar Já cansei de ver a vida pelo abenço Neste mundo eu paguei um alto preço Tô cansado de chorar Por isso foi que eu me decidi Não vou mais viver assim Nesta solidão Neste mundo para mim não vale nada Eu não sou mais uma ovelha desgarrada Para andar sozinho nessa contramão Eu descobri Esse mundo não existe Não existe mais saída Não adianta Viver a vida E tudo não passou Última ilusão Eu decidi Que de hoje por diante te seguirei E que morro nesse mundo de uma vez A vida é pena Sei que em Cristo Viverei Por isso foi que eu me decidi Não vou mais viver assim Nesta solidão Nesta solidão Não adianta Não adianta Viver a vida E tudo não passou Nesta solidão Nesta solidão Eu decidi Que de hoje por diante te seguirei E que morro pra esse mundo de uma vez Eu decidi Porque até Até na solidão Porque até na solidão Eu decidi Que de hoje por diante te seguirei Porque até na solidão Eu decidi Esse mundo não existe mais saída Não adianta Viver a vida E tudo não passou Última ilusão Eu decidi Que de hoje por diante te seguirei E que morro pra esse mundo de uma vez Na vida eterna sei que em Cristo viverei Eu viverei Eu viverei Eu perderei Eu viverei Eu viverei Eu viverei Obrigado.